Estamos em Marcolândia, nova visita técnica do prédio que vai receber o GPM, que é o Grupamento de Polícia Militar, com área construída de aproximadamente 385 metros quadrados e um total de mais de 1.200 áreas de terreno. Aqui é pensando na evolução da cidade, que é uma das prioridades do governo Rafael, que é a segurança pública. Então, nesse alinhamento, nosso secretário Chico Lucas está promovendo a integração de todas as forças de segurança do estado do Piauí. Quer dizer, esse é mais um empreendimento em segurança que o governador Rafael Fontes leva para o interior. Exatamente. Mais um ponto positivo, mais um projeto moderno, em que vai realmente fortalecer a segurança pública. A Secretaria de Segurança Pública vem inaugurando constantemente novos prédios de delegacias e grupamentos militares. Estamos previstos mais seis unidades que estão em reformas, para que brevemente contemple toda a comunidade em todo o estado do Piauí.